Olá pessoal do Portugal Online, tudo bem? Essa luz, hoje nós estamos na luz, estou aqui ao lado do Marco Goulart, advogado para falar sobre visto de estudante. Então você, meninada, pessoal, universitário, quer vir estudar aqui, fica atento aí nas dicas do Marco. Tudo bem, Marco? Tudo bem, tudo bem, prazer aqui de novo. O que esse pessoal precisa fazer, quer vir estudar aqui em Portugal? Está todo mundo querendo vir estudar aqui? É, na verdade a grande vantagem de vir estudar em Portugal, com relação ao ensino no Brasil, é o preço, o preço das mensalidades, porque aqui é muito mais vantajoso comparando com as universidades privadas do Brasil. E essa vantagem do aluno conseguir ingresso com notas do Enem, também é um facilitador. Então, na verdade, o estudante brasileiro está visando Portugal e com a qualidade das universidades daqui, cada vez mais os estudantes planejando isso. Tudo bem que o avião passou, ainda bem que o Ricardo não parou, porque ele é meio existente. Aí, eu queria só saber o seguinte, Marco, qual é a primeira coisa que você tem que fazer, ainda no Brasil ou não, pra você ter o visto de estudante aqui? Bom, esse estudante, a primeira coisa, ele precisa ser aceito numa universidade daqui, né? Tem que ter a carta de aceite. A carta de aceite numa universidade portuguesa é o documento elementar pra requerer o visto de estudante no Brasil. E esse visto, ele pode ser requerido no Brasil, e agora com a legislação atual, desde julho, esse aluno também pode vir, desde que tenha a carta de aceite, requerer essa autorização de residência aqui, antes de pedir o visto no Brasil. Isso porque você concorre com a nota do Enem, né? De repente, você manda pra várias universidades... Não, não só pela nota do Enem. Um aluno brasileiro, ele pode se inscrever em qualquer universidade e concorrer com uma vaga como estrangeiro. Entendi. Mas de que maneira ele concorre? Ele faz a inscrição dentro do site da universidade, no curso que ele quer, apresenta a documentação preliminar acadêmica dele lá, e essa documentação acadêmica vai aplicá-lo com uma vaga de uma universidade daqui. Aí, tendo essa vaga, a universidade aceitando ele, manda uma carta pra ele, é isso? Isso, são publicados editais, as universidades publicam editais. Então, esses alunos acompanham muito isso de perto, eles sabem quando o edital é publicado e quando saiu a lista dos que foram aceitos naquele próximo ano letivo. Agora, tem uma lista de documentos, né? Claro, lista de documentos acadêmicos, histórico escolar, tudo apostilado, isso tudo... A cada universidade tem um rol de documentos que necessita pra fazer essa inscrição. E depois, esses documentos todos vão acompanhar um pedido de visto no Brasil ou uma manifestação de residente aqui em Portugal como estudante. Agora, qual que é a sua orientação? Porque antes não podia, você tinha que vir com o visto de estudante de lá pra cá, né? Agora tá podendo, mas você continua orientando a fazer por lá por quê? Bom, a legislação portuguesa favorece que se venha sem o visto. Mas chegar num país estrangeiro, um jovem, com pouca experiência burocrática, desembarcar com um visto é sempre um facilitador pra passar na imigração, pra fazer agendamento no CEF. Então, nós temos alunos que estão vindo com um visto de estudante que a gente consegue um agendamento no CEF pra novembro. Alunos sem visto, a gente tá conseguindo pra fevereiro, pra março, em cidades a 500 quilômetros de Lisboa. Aí isso é legal pros pais saberem, né? É importante. Porque existe toda uma burocracia, e normalmente, eu sou do Sul, então essa gurizada, essa gurizada não tá acostumada com muita burocracia. Então, se vir com o visto, facilita um pouco as coisas. Agora, e pra cursos técnicos, é válido também? Também. Cursos técnicos também estão elencados nas possibilidades de conseguir visto de estudante. Sempre vinculados ao período do curso, né? Ao curso que vai ser feito, tem que estar ofertado, legalizado, e dentro dos estatutos que prevêm pra requerer visto. Entendi. Ó, aqui é rota de avião, é? Rota do aeroporto. Rota do aeroporto. Mas tudo bem, gente, tudo bem, tá valendo. Agora, é possível trabalhar com visto de estudante? É possível, sim. Sempre deixando bem claro que os vistos, eles são direcionados, né? Então, um aluno que pede um visto de estudante é pra estudar. Pra ele conseguir trabalhar, ele vai ter que fazer um ajuste nesse visto. Ele vai ter que noticiar o porquê que ele quer mudar. E a carga horária de trabalho não pode interferir na carga horária do curso que ele se propôs a fazer. Então, tem sempre que ter mais cuidado. Ele vai ter que ter inscrição em Seguridade Social. Ele vai ter que modificar o tipo de visto dele, a autorização de residência dele que ele tem em Portugal. Então, isso é interessante, porque eu já vi muitos jovens falando que quer trabalhar. E pode, pode trabalhar. Mas aí, vamos supor, ele conseguiu o visto de residência aqui como estudante. Ele resolveu trabalhar amanhã ou depois. O que ele tem que fazer? Tem que ir no SEF de novo, já dá? Ele tem que primeiro conseguir um número de Seguridade Social pra conseguir um emprego. Porque isso vai ser uma exigência elementar pro empregador. Tem que ter um número de Seguridade Social. Esse número, normalmente, tem demorado um pouquinho pra sair. Conquistando uma promessa de trabalho, tendo um número de Seguridade Social, é que ele vai reagendar no SEF uma alteração da autorização de residência dele. Ah, então ele já precisa ter um emprego em vista, ter esse documento... Pra ir lá no SEF e falar... As manifestações de interesse dentro do SEF são todas fundamentadas, são todas documentadas. Eu não posso ir lá pedir uma alteração do meu visto sem eu ter nada concreto. Entendi. E válido por... Ah, você já falou da validade, né? De um ano ou dependendo do curso que a pessoa vai fazer, né? Isso. Normalmente, eles têm concedido por um ano e são renováveis iguais os outros vistos. Às vezes, um curso de mestrado é dois anos, três anos, quatro anos. Dificilmente o SEF vai conceder pelo prazo todo do curso. Legal. Até porque ele quer acompanhar se as propinas estão pagas, se as matrículas estão sendo feitas. Ele não quer nenhum estudante aqui. Legal. Legal, Marco. Valeu. Mais uma entrevista que a gente está fazendo com os advogados Marco e Elenara sobre a parte de vistos. Todos os vistos. Falamos de estudante, falamos do D7. Agora, uma coisa importante. Você que está vindo ou quer trabalhar aqui em Portugal, fica ligado. Nós vamos falar sobre o visto de emprego. Você que quer trabalhar aqui, fica ligado. Tem muita coisa errada rolando, hein? Tem muita coisa errada. Beijo. Foi um prazer.